Olha, pelo jeito, Faustão da Cracolândia estará no campeonato, hein? Esse ícone, dono do canal Piparapiru, apareceu aqui, ó, vamos ver. Ô, louco, bicho, olha essa fera aí, meu, Faustão da Cracolândia na área, meu. É, bicho, quem sabe faz ao vivo, hein, bicho? Olha essa fera aí, galera, é, meu. O Diguinho, eu toco uma música aí, pô, bicho, pra lembrar da, da, porra, aquela música, porra, da infância, né, meu? Olha aí, é, Kelly Key Baba Baby, só um pedacinho pra nós, até o refrão. Beijo do gordo, Faustão da Cracolândia, Diguinho, uuuh, uuuh, e Baba Baby, não, aí não.